Café com o Bajé recebendo hoje Kleber Xavier, auxiliar técnico da Seleção Brasileira, amigo, companheiro, fiel escudeiro do técnico Tite, num momento em que a Seleção Brasileira conseguiu resgatar para nós, torcedores, de novo aquele orgulho de torcer pelo Brasil. Tudo bem, Klebinho? E muito obrigado pela gentileza de participar conosco aqui. Prazer estar aqui conversando contigo, Bajé, com teus espectadores. A gente falava fora do ar aqui que a tua vida ultimamente se transformou muito mais em hotel e avião, né? Porque assistindo jogo no Brasil, assistindo jogo fora do Brasil, o tempo inteiro consumindo o futebol além dos compromissos normais da CBF. É, a gente criou uma rotina, né? Quando a gente aceitou o convite e entrou para a CBF, a gente pensava em buscar uma nova forma de trabalho, como exemplo, tirando outras federações do mundo, né? Na Inglaterra, na Alemanha, mas não deu tempo porque a situação era complicada e a gente resolveu criar a nossa rotina, trazer a nossa rotina do Corinthians para a CBF, né? E conseguimos fazer um trabalho diário, a gente trabalha das 10 da manhã às 7 da noite, todos os dias. Fim de semana vai ver jogo, meio de semana vai ver jogo, vai fora do país assistir treinamentos, assistir jogos, conversar com os atletas, né? Porque a gente sente essa falta do dia a dia que os clubes se dão, né? Então a gente está conseguindo transportar isso para a seleção e está tendo sucesso. Não esperávamos que fosse desse jeito, mas está bonito. O Cléber Xavier, no dia a dia, trabalha muito, consome futebol, está sempre pensando em alguma novidade. Quantas vezes tu e o Tite, se é que isso acontece ao longo do dia, mesmo não estando no mesmo ambiente, vocês falam? Acontece de pegar o telefone muitas vezes, trocar ideia, algo que seja inusitado, de noite? Vocês têm essa ligação também quando não estão próximos? É que é muito difícil a gente não estar próximo, né? Como eu disse, a nossa rotina é das 10 da manhã às 7 da noite na CBF de segunda a sexta. Então as salas do lado, a gente está sempre eu na sala dele ou ele na minha sala, com o restante da comissão, com o Fábio Macerejinha, que é o preparador físico, que também está nessa rotina, com o Matheus, que é um dos auxiliares, que também está nessa rotina, com o pessoal do CPA, que é o Centro de Pesquisa e Análise, né? O Fernando, o Tomás, o Matheus, que tem essa rotina diária, com o Edu, é uma equipe grande. Hoje a gente, na equipe da comissão técnica, direto na CBF, a gente trabalha com 7, né? Então fica a troca de ideia, assistindo jogos, assistindo o material que a gente mesmo monta, né? E viajando juntos. Agora a gente está, nesse ano, em 2007, a gente criou uma rotina de viajar em duplas, né? E trocando as duplas a cada viagem. O que que passa na tua cabeça quando você para para lembrar do momento da chegada na seleção brasileira? Porque a história de vocês é incrível. Você e o Tite se encontram no Grêmio, num Grêmio que ganhou uma Copa do Brasil, num Grêmio que montou um super time, que serviu de base de esquema para a Copa do Mundo da seleção brasileira de 2002. Mas o que que você lembra do momento que chegou a notícia? Ó, a partir de agora, vocês estão na seleção brasileira. Gol da Alemanha! Entrar de cabeça no trabalho, né? Então a lembrança é que a gente já começou a trabalhar, já mudamos para o Rio. Já no dia 20 de junho, que foi o dia que a gente assumiu na seleção, estamos lá até agora com essa rotina que eu te falei. Então trabalhando para o primeiro jogo, que era o jogo do Equador, uma novidade, uma convocação, uma série de situações novas na nossa vida. Mudar a rotina, adaptar uma situação de treinamentos também, não só da gestão, da parte de trabalho do dia a dia, mas dos treinamentos também, como a gente ia se relacionar com esses atletas que são tops pelo mundo, né? E já focado em escolher os 23, em montar a equipe, em que treinos a gente ia dar para que a gente conseguisse jogar na altitude do Equador, que eram um dos times líderes no momento, e que não perdia no Equador, se não me engano, há 30 anos. Então o foco era total num nome que a gente usa muito para definir o nosso trabalho, o que a gente quer, que é a excelência. Naquele momento do lazer, na resenha, no churrasco com familiares, nunca chega alguém que diz assim, pô, está na hora de vocês olharem tal jogador. A gente brinca que os sete que trabalham lá dentro e que escolhem esses 23 jogadores, essas pessoas que eu citei antes do CPA, o Silvinho que está lá fora, o Tite, eu, o Fábio, quando a gente se reúne, se cada um fizesse a escolha dos seus 23, mudava, nós teríamos ali uns 40, 50 jogadores. Mas nós temos todo um cuidado, a gente tem um quadro, que fica na sala do Tite, onde a gente vai colocando os nomes, né, goleiros, esse, 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 digamos, cinco goleiros. Aí com o passar do tempo a gente tira um, coloca outro, aí vai aproximando do dia da convocação, tu vai diminuindo, deixa três por posição, aí tu tira, aí analisa, até tu chegar no fechamento final, né, que é o fechamento das 10 horas da manhã, às 11 a gente vai para a sala onde o Tite vai anunciar a convocação. Então, no exterior, né, no externo, na família, nos amigos, no porteiro do teu prédio, sempre tem um palpite. Sempre tem um palpite. Gente, hoje o time que poderia ser de base é o Corinthians. E a gente faz parte do futebol, e a gente presta atenção nesse nome. Né, de repente vem um nome que até brinca com o Tite, ó, tu viu o porteiro falando aquele nome é o mesmo que nós falamos ontem. Vamos prestar atenção. E essa rede social hoje, ela é utilizada também para o trabalho de vocês, né? Para buscar dado, para de repente passar alguma coisa para o jogador? É, a gente usa muito no contato, porque os nossos jogadores estão muito longe, né, não temos o contato diário, Europa, China, Leste Europeu, ou alguns até dentro do próprio Brasil, espalhados no Brasil. A gente usa muito o contato do WhatsApp e do telefone. Sempre que acontece um fato mais importante, uma conquista, uma lesão, um problema particular que seja de um nível que ganha uma amplitude, a gente sempre entra em contato para se colocar à disposição, para parabenizar, para dar uma força. E no dia a dia, através do WhatsApp também, se quer mandar algum detalhe, algum tipo de treinamento, alguma ideia, algum conselho, a gente tem feito isso, como também tem aproximado desses atletas, né? Indo a treino, indo a jogos, conversando com atleta. O seu programa é o café com... é o espaço de um café. Às vezes, um tomar um café com um atleta resolve uma situação. Treinador hoje é uma gestão de pessoas, né? Isso, com certeza. Não só de atletas, mas de comissão técnica, de grupo de apoios, de direção, de imprensa e de torcida. A gente tem claro isso, que a gente... Um dos nossos três pilares, né? Além do conteúdo, da ideia e do modelo de jogo, que é aquela que baseia o que tu quer apresentar como time. A metodologia é para que isso vire prática, né? A gestão de pessoas é fundamental. O que que o Kleber, que começou, o Kleber Xavier, mudou, se é que mudou até agora? O meu jeito de ser não mudou, continua o mesmo, né? O mesmo de tratar as pessoas, a mesma relação com os amigos. A mesma relação com os atletas. Eu acho que eu sou hoje mais seguro. No início, tu tem um pouquinho de insegurança, de te colocar, de te posicionar. Algumas preocupações pequenas com algumas situações, que hoje não tem. As coisas, para mim, são naturais. Eu estar trabalhando na seleção, para mim, é como se eu estivesse trabalhando na base do Grêmio, onde eu estou agora aqui para vir um encontro, onde as pessoas que eu comecei, que me fortaleceram muito para esse começo, me deram essa condição de estar onde eu estou. Eu sou muito grato a eles, a esse pessoal que me trouxe hoje aqui. A diferença maior é isso, uma segurança. Kleber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, participando aqui do Café Com Bagé, agradecendo a Associação Grêmio Unida, que trouxe o Kleber Xavier a Porto Alegre hoje, para participar da resenha esportiva. Obrigado, Klebinho. Sorte no trabalho. Pode ter certeza que aqui no Rio Grande do Sul, o gaúcho tem essa coisa marcante do bairrismo, e todo mundo ficou um pouco mais orgulhoso com esse trabalho bacana que vocês estão fazendo na seleção brasileira. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece. Kleber Xavier, no Café Com Bagé.